Esse é o Volvo XC60 Ultimate Dark Hybrid Esse carro tá configurado numa corporalizada Crystal White E temos aqui nessa versão uma grade totalmente diferente Um outro estilo aqui nas entradas e saídas de ar E detalhe, por ser Ultimate Dark Temos um pacote estético em que todos os detalhes do carro são em preto brilhante Por exemplo, essa grade aqui Essa parte do para-choque com o spoiler Essa entrada, retrovisores e colunas das portas Aqui no interior ele é todo preto, até o celular panorâmico Bancos com coro napa, num tecido na cor cinza, contrastando com o preto Outro detalhe importante nessa versão é o Head Up Display Temos também um painel totalmente digital com o Google Maps integrado já E aqui a multimídia com Apple CarPlay e Android Auto E detalhe interessante dessa versão A câmera 360 Importante ressaltar esse detalhe da manopla do câmbio em cristal E fazendo aqui o contraste do interior totalmente preto Temos aqui esse acabamento Totalmente em alumínio E também ele se estende por todo o painel E outro opcional dessa versão é o sistema de áudio Premium Harman Kardon Com 14 alto-falantes e 600 watts de potência E aqui temos um motor turbo com 462 cavalos de potência E um motor elétrico no modo híbrido ou 100% elétrico que você quiser dirigir E aqui a tomada Pois ele é híbrido plug-in Você pode recarregá-lo no seu wallbox Com a bateria de até 70 km de autonomia E outra forma de recarregar Você bota no modo charge Com o motor ao combustão ligado Você rodando No seu dia a dia Ele vai recarregando a bateria automaticamente Outra forma de recarregar a bateria É quando você pisa no freio Ela também vai recarregando Muito obrigado Obrigado Obrigado